Esse é o Boletim em Casa Virada, notícias sobre medidas sócio-educativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas sócio-educativas, sobre as cadeias juvenis do Brasil e de todo o continente americano e sobre o meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. Continuando com a parte do Boletim em Casa Virada, que fala sobre notícias do continente americano, a gente vai dar sequência aos acontecimentos relacionados ao avanço do coronavírus entre a juventude presa. A gente tem acompanhado aqui no Boletim o indulto humanitário proposto pelo Ministério da Justiça do Peru. Até a edição passada, 10 adolescentes tinham sido soltos. No dia 18 de maio, o jornal O Peruano publicou uma notícia falando que, até o momento, 187 pessoas já tinham sido beneficiadas com um indulto, das quais 20 são adolescentes. O mesmo jornal publicou também que o Ministério da Justiça e Direitos Humanos Peruano lamentava a posição do Congresso do país de rechaçar as propostas legislativas que tentavam reduzir o número de pessoas presas em penitenciárias e centros juvenis. Lembrou que as pessoas privadas de liberdade são seres humanos e cidadãs, e que, lamentavelmente, os problemas estruturais peruanos dificultavam muitas ações para o combate à pandemia para essa população, que já está em uma situação de extrema vulnerabilidade. É importante lembrar que o Peru é o segundo país da América Latina com mais casos de covid-19 em termos absolutos, ficando atrás só do Brasil. Agora, a ideia é a gente tentar entender melhor a situação na Venezuela, onde, segundo a Defensoria Pública, em 2017, tinham 5.473 adolescentes cumprindo medida no meio aberto e 3.612 em regime fechado, sendo que, desses e dessas, 46% ainda estavam em detenção provisória. Esperando um julgamento. Uma informação importante, que já foi trazida aqui no boletim, é que, segundo a ONG, uma janela para a liberdade, em 99% dos centros de detenção preventiva, não tem nenhuma área para abrigar jovens com menores de 18 anos, que então ficam no convívio com adultos e adultas. Essa mesma ONG publicou no dia 3 de abril sobre uma greve de fome realizada no Centro de Detenção Provisória Nova Esparta, por conta da situação de superlotação piorada com a pandemia e pela suspensão de todas as audiências, paralisando o processo judicial de todos. Um dos grevistas entrevistados falou Estamos nariz com nariz. Não tem espaço para separar os doentes do resto dos privados de liberdade. Os que estão doentes com hepatite melhoraram um pouco por conta do apoio da família e de nós mesmos. Aqui ninguém nos leva ao médico. A única forma de nos tirarem daqui é nos tirarem mortos. Duas semanas depois, no dia 17 de abril, o jornal Sol de Margarita publicou que a greve de fome tinha chegado ao fim porque muitos dos preços temiam pela sua saúde. A ONG também publicou no dia 13 de abril sobre a situação no abrigo San José, que é responsável por 21 crianças, filhas de mães que estão presas no Instituto Nacional de Orientação Feminina. A feira responsável pela administração do lugar conta que está preocupada com o abastecimento de comida e de água. O governo nacional, há mais de um ano, parou de dar alimentos e elas funcionam com doações de organizações e pessoas. Só que com a quarentena, a circulação de pessoas diminuiu e o número de doações também. Outra notícia publicada pela ONG no dia 26 de abril fala da situação cada vez mais grave dos adolescentes presos no centro de internação de Los Cucos. Dado que as famílias não podem mais levar doações por causa da pandemia, eles estão com falta de água e de alimentos. A primeira dama do estado de Nova Esparta visitou o centro e levou uma refeição para os meninos, dizendo que havia compartilhado com eles palavras de estímulo e que tinha esperança de que eles aprendam a sua lição e se transformem em cidadãos de bem. No dia 25 de maio, familiares de pessoas detidas no centro de detenção preventiva de Nova Esparta, aquele que tinha entrado em greve de fome, fizeram um chamado para as autoridades responsáveis e para os tribunais da região, pedindo a retomada das audiências, que estão paralisadas desde março, quando começou a pandemia do novo coronavírus. No dia 19 de maio, a diretora do Observatório Venezuelano de Prisões, Carolina Girón, deu uma entrevista chamando a atenção para a situação das pessoas privadas de liberdade no país. Ela fala sobre como a infraestrutura do sistema penitenciário e juvenil já estava completamente deteriorada antes da pandemia, sem acesso a água potável, sem serviço de higiene, atenção médica, medicamentos e com uma alimentação bastante precária, além da superlotação. E tudo isso está piorando com a Covid-19. Ela também fala sobre como na Venezuela são as famílias que levam os alimentos, medicamentos, roupas, objetos de higiene e de uso pessoal para as pessoas presas. Ela então critica que a proibição das visitas de familiares foi feita sem nenhum plano de contingência que possibilite que as famílias levem os objetos ou sequer se comuniquem com as pessoas atrás das grades, criando uma situação ainda pior de desabastecimento e ansiedade generalizada. E o novo coronavírus continua se espalhando pelas unidades de medida sócio-educativa do Brasil, apesar das poucas notícias vinculadas na imprensa. Nesta semana, soubemos da situação do estado do Espírito Santo, onde houve a morte de um servidor no dia 24 de maio por Covid-19. E de acordo com o Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo, 31 trabalhadores e trabalhadoras e apenas um interno estariam contaminados, conforme publicado no Século Diário, no dia 25 de maio. Sobre esse jovem contaminado, a matéria diz que ele apresentou sintomas em 11 de maio, recebeu atendimento médico externo, foi diagnosticado com o novo coronavírus, foi colocado em suposto isolamento dentro da unidade e disseram que não apresentou mais sintomas. E retornaria ao convívio no dia 26 gradativamente. Já servidores e servidoras tiveram atendimento médico e ficaram em isolamento domiciliar. No entanto, esses trabalhadores e trabalhadoras infectados tiveram contato frequente com os jovens e acreditam que mais pessoas estejam infectadas, já que os testes para o Covid-19 só são feitos para quem apresenta sintomas. A Folha de Vitória, em matéria publicada em 26 de maio, informou que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo está fiscalizando as unidades, com inspeções e monitoramentos remotos, numa suposta tentativa de reduzir os mecanismos de transmissão do coronavírus nas unidades. O fato é que jovens, trabalhadores, trabalhadoras e familiares de todos e todas estão em risco no Espírito Santo. A única medida que pode prezar pela segurança de todos e todas é a liberdade. Toda contaminação e morte pelo Covid-19 em unidades de medida sócio-educativa é, sim, responsabilidade do Estado. O Jornal de Jundiaí publicou no dia 28 de maio que a unidade da Fundação Casa da Cidade de Jundiaí teve suas atividades suspensas devido à baixa ocupação e à crise orçamentar estadual provocada pela pandemia de coronavírus. A unidade tem capacidade para 56 jovens e tinha apenas 11. A matéria diz que os jovens foram remanejados para a cidade de Franco da Rocha. Vale lembrar que esta unidade de Jundiaí, que recebia o nome de Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, era uma unidade compartilhada, ou seja, tinha a gestão do Estado de São Paulo e de uma ONG, no caso aqui, a Casulo, desde 2016, e a parceria que se encerra agora. Trabalhadores e trabalhadoras que eram concursados foram remanejados, conforme indica o Jornal de Jundiaí. Mas a matéria não diz sobre a situação das e dos profissionais da ONG. O juiz da Vara da Infância e Juventude de Jundiaí, Jefferson Barbim Torelli, disse que a suspensão deverá ser provisória, até a pandemia passar. O PNB Online publicou em 28 de maio que um jovem que cumpria medida sócio-educativa no Centro de Atendimento Sócio-Educativo da cidade de Sinop, no estado do Mato Grosso, foi morto dentro da unidade. A matéria diz que um outro interno confirmou a autoria e que tinha a ver com a atuação de uma facção. Independente do que aconteceu, lembramos aqui que qualquer morte dentro de unidade de medida sócio-educativa é, sim, responsabilidade do estado. O Mais Goiás publicou em 29 de maio sobre a desativação do Centro de Internação Provisória de Goiânia, no dia 1º de junho. A desativação faz parte de um termo de conduta de 2012. entre o estado de Goiás, Ministério Público, Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral de Justiça, onde, além de fecharem os centros que funcionam em batalhão de polícia militar, como é o caso deste, estão previstas as construções e reformas de unidades de internação. Na unidade, havia 17 jovens que foram transferidos para uma ala do Centro de Atendimento Sócio-Educativo de Goiânia e servidores serão realocados. No dia 25 de maio de 2018, 10 jovens morreram em incêndio no Centro de Internação Provisória de Goiânia. Profissionais da Defensoria Pública do estado de Goiás disseram que a unidade afronta toda a sistemática protetiva e pedagógica da socioeducação. E havia grades e celas escuras, insalubres, deterioradas, sem ventilação, sem iluminação, além de ser localizado dentro de um batalhão da PM. E dando sequência a mais uma edição do Boletim Casa Virada, hoje nós vamos falar sobre a minuta que a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social publicou nessa última semana, a qual trata sobre a redução do salário dos trabalhadores e trabalhadoras que executam aí os serviços da proteção básica do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. E como isso tem reverberado nos serviços de medida socioeducativa e meio aberto aqui da cidade de São Paulo, mesmo ele sendo da proteção especial. Como foi dito então, os serviços de medida socioeducativa e meio aberto dentro do SUAS, eles estão organizados numa parte que refere aos serviços da rede socioassistencial no campo da proteção especial. Isso porque o SUAS ele é dividido entre serviços da proteção básica, que tem uma função de manutenção de vínculo, de fortalecimento de vínculo, quando em tese os direitos não estão violados a partir aí do que o SUAS dispõe, e a proteção especial, que são serviços organizados entre média e alta complexidade, que são os serviços que atendem a população em situação de maior vulnerabilidade, vínculos rompidos ou fragilizados. Nessa semana então, embora a Secretaria tenha publicado aí uma redução de salário dos trabalhadores da assistência da proteção básica, aludindo aí a necessidade de redução de salário por uma contenção de gastos em face à pandemia causada pelo novo coronavírus, os trabalhadores e trabalhadoras dos serviços de medida socioeducativa e meio aberto ainda que eles estejam na proteção especial, têm relatado diversas preocupações com relação a essa ação da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a ESMAD. Isso porque, segundo o relato dos técnicos e técnicas aí de medida socioeducativa e meio aberto, eles não duvidam que essa extensão de redução salarial possa aí abarcar também os serviços que estão parcialmente funcionando com equipe reduzida ou estão fechados. A Secretaria alude que só vai reduzir os salários dos trabalhadores e trabalhadoras que não estão trabalhando, ou seja, os serviços de convivência, por exemplo, da proteção básica, eles estão fechados e, portanto, a Secretaria diz que pode reduzir esses salários de acordo com a MP936 que o governo federal publicou há um tempo atrás, trazendo para o campo da legalidade a redução dos salários dos trabalhadores e trabalhadoras. Dessa forma, embora os serviços, os técnicos e técnicas de medida socioeducativa ainda estejam operando mesmo de maneira remota, eles compreendem uma preocupação e relatam uma grande preocupação que a Secretaria Municipal não entenda esse trabalho de uma forma tão exigente que tem sido para os técnicos e técnicas, sobretudo com relação à inovação de processo pedagógico que esse processo de suspensão da medida socioeducativa em aberto tem exigido dos técnicos e técnicas e que sofram aí também uma redução salarial precarizando ainda mais esses postos de trabalho e precarizando ainda mais a vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Os trabalhadores e trabalhadoras da proteção básica têm relatado um grande desespero com relação a essa medida da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social muito embora a ESMADS ainda justifique que a complementação desse salário que será reduzido pelo município será pago pelo governo federal porque essa MP emitida pelo governo federal também dispõe sobre essa contrapartida que então o governo federal daria em caso de redução do salário. No entanto, de toda forma os trabalhadores serão mais prejudicados sobretudo porque a tabela de cálculo feita para redução desse salário ela não é a tabela real porque não contempla por exemplo os benefícios e os direitos trabalhistas previstos em CLT. Então, os trabalhadores e trabalhadoras saem de uma forma bastante prejudicada com relação a essa medida que as MADS têm adotado e têm gerado uma instabilidade extrema com relação aos trabalhadores da proteção especial seja eles dos serviços de medidas sócio-educativas em meio aberto e segundo o relato dos técnicos até outros serviços da proteção especial que têm atuando diante desse contexto de pandemia. A secretaria afirma todavia de que não será reduzido o salário dos trabalhadores e trabalhadoras que seguem executando as atividades laborativas seja no serviço seja remotamente o que seria então o caso dos serviços de medidas sócio-educativas em meio aberto. No entanto, de acordo com as posturas da ESMAD sobretudo da secretária Berenice Gianella antiga presidente da fundação Casa não os trabalhadores e trabalhadoras não têm confiado nessas alegações da ESMAD uma vez que elas têm se colocado de uma forma completamente oposta aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da assistência social. Era muito longe a vez então tinha visita graças a Deus os companheiros lá da ilha E essa foi a edição 70 do Boletim Casa Virada lembramos que aqui só falamos porque sai na mídia no meio fechado e trazemos reflexão de uma trabalhadora do meio aberto agora imagina quanta coisa acontece e a gente nem sabe e a gente nem consegue falar para download no Mediafire e Megafono disponível no YouTube Facebook Spotify e nos tantos outros aplicativos de podcast também nos intervalos da Rádio Comunitária Cantareira Acessa o Casa Virada no desobediênciasonora.milharal.org E pitaram na memória eu tô de novo Acessa o Casa Virada Acessa o Casa Virada Acessa o Casa